Salvem! Hoje, pela primeira vez, eu vou apresentar uma encomenda que eu recebi do Flávio Zimpe e, com muito gosto, vou rodar aqui para vocês. Aproveito para dizer que, se mais alguém quiser encomendar alguma canção, podem me sugerir que, na medida do possível, se eu souber, se tiver alguma coisa interessante para comentar sobre essa canção e, principalmente, se eu gostar, eu me comprometo em, na medida do possível, tentar fazer um vídeo comentando essa canção, enfim, sugerida. E a de hoje é uma canção histórica, um divisor de águas na nossa música popular brasileira, que é a Chega de Saudade, que foi gravada pela primeira vez pela Elisete Cardoso, em 1958, num disco chamado Canção do Amor Demais e, depois, no ano seguinte, foi gravada pelo João Gilberto no seu primeiro disco, o primeiro LP, chamado Chega de Saudade, em 59. Por que essa canção é importante? Essa canção é a primeira composição do que veio a ser conhecida como Bossa Nova. E ela mudou radicalmente o que havia, então, na época. Na época, a música brasileira tradicional era a música, aquele samba-canção de fossa, de dor de cotovelo, né, do amor perdido, do sofrimento. Tem aquela Ninguém Me Ama, do Antônio Maria, né? Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso e, hoje, refeito de tudo, me resto cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Não tinha como a juventude se identificar com um negócio desses, né, que era um copo de uísque numa mão e segurando a cabeça assim, né, uma fossa, uma dor de cotovelo horrorosa. Daí vem o nome dor de cotovelo, porque o cotovelo ficava apoiando, né, e acabava doendo o cotovelo. Então, assim, não tinha como a juventude se identificar com isso. Quando começou a parceria Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles começaram fazendo alguma coisa de samba-canção, mas acabaram descambando no Chega de Saudade, que é, bom, enfim, essa canção, que é um casamento perfeito entre a letra e a música, porque, em primeiro lugar, a primeira parte é em tom menor. Então, aqui, ó. E a segunda parte é em tom maior. O tom menor sugere melancolia, em geral. Se vocês forem ouvir essa harmonia, né, sugere um clima melancólico. E, realmente, a primeira parte, a letra, é tristíssima. A gente não costuma prestar atenção, porque ela tem essa batida alegrinha, já, desde o início. Mas a primeira parte, a letra é muito triste. Tanto é que a Leninha Andrade gravou, e na versão da Leninha Andrade, ela canta a primeira parte, assim, bem sofrida, assim, pra gente se dar conta da tristeza que é a primeira parte, que tá totalmente alinhada com aquele clima de dor de cotovelo. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, então aí vem a segunda parte, em tom maior, que é completamente ensolarada, né. Para gravar essa canção, já nesse LP da Elisete, né, a primeira gravação, o Tom Jobim convidou o João Gilberto, que tocava um violão diferente, inspirado nos requebros das lavadeiras de Juazeiro, na Baía, de onde ele veio, né. E o João veio com aquela batida diferente, ainda por cima, uma coisa que era samba, mas não era samba, influenciado pelo jazz, enfim, aquela coisa percussiva, que veio a ser a bossa nova, e que influenciou todo mundo que veio depois dele. A gravação do João Gilberto, com Chega de Saudade, influenciou explicitamente, porque todos esses declararam isso, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Chico Buarque, Edu Lobo, Francis Reine, Gilberto Gil, enfim, todo mundo que veio depois. Então, chega de papo, Chega de Saudade. Aliás, reparem, por último, essas canções, que havia na época, de dor de cotovelo, de sofrimento, falavam, basicamente, de dor de saudade. E essa canção dá um basta, o nome dela é Chega de Saudade. Vamos ser felizes, né? Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Há nada no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De cem milhões De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim Quebra a capa Com esse negócio De viver Longe de mim Para mais Diz-lhe numa Diz-lhe numa Diz-lhe numa Para a barumbeira, não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ai, céu, alopá Que coisa linda, que coisa louca Há menos beijinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos seus braços Os abraços hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quebra a capa com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim Valeu, gente!